O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, passou o dia em São Paulo. Lula se reuniu com representantes da Confederação Nacional dos Municípios e deu entrevistas. Logo cedo, Lula deu entrevista a uma rádio do Amazonas. O petista defendeu o desenvolvimento sustentável da região. Já está provado cientificamente que você não precisa disputar, você não precisa tirar nenhuma árvore na Amazônia para você plantar sólida, plantar milho ou criar gado. A gente tem que saber a importância da Amazônia para o mundo e o mundo tem que fazer um esforço para ajudar o Brasil a cuidar da Amazônia. A gente não abre mão da soberania da Amazônia, mas a gente sabe da importância dela para o mundo, a gente sabe da importância dela para o clima no planeta Terra. À tarde, o ex-presidente Lula se reuniu aqui na produtora com representantes da Confederação Nacional de Municípios. E recebeu deles uma carta. Entre os pedidos estão mais investimentos em creches e o incremento de 1,5% no fundo de participação dos municípios, segundo os prefeitos, para garantir o pagamento do piso salarial de enfermagem. Nós criamos na Casa Civil uma sala para prefeitos. Nós criamos em cada superintendência da Caixa Econômica em cada estado uma sala para atender prefeitos. Posso até dizer que nunca antes na história do Brasil os prefeitos tiveram tanta participação na elaboração de um programa e no recebimento de verba para fazer alguma obra na sua cidade.